Os 5 melhores remédios caseiros para atenuar as bolsas nos olhos. Além de nos ajudarem a reduzir as bolsas e olheiras, graças às suas propriedades muitos destes ingredientes naturais são hidratantes e previnem o surgimento de rugas precoces. A pele do contorno dos olhos constitui uma das áreas mais frágeis do rosto, já que há uma escassez de glândulas sebáceas na região. Sendo muito comum o aparecimento de bolsas nos olhos. Por isso, é comum que ela reflita com mais clareza o passar do tempo, a sensação de cansaço, o estresse e vários transtornos físicos e emocionais que afetam a saúde. Além disso, é preciso levar em conta que trata-se de uma das áreas mais expostas ao sol, as toxinas e a outros fatores ambientais, que têm efeitos negativos na dérmia. Um dos problemas mais comuns que surgem são as chamadas bolsas, que não são mais do que a inflamação das pálpebras inferiores, causada pela retenção de líquidos, é, ao mesmo tempo, por dificuldades na circulação. Embora elas não sejam consideradas um problema de saúde, muitos buscam diminuí-las por questões estéticas. Por sorte, hoje em dia há diversos tratamentos cosméticos, que permitem atenuar sua aparência, para que a pele fique mais jovem e descansada. Sendo assim, hoje queremos compartilhar cinco opções naturais que, por suas propriedades, controlam a inflamação e hidratam a pele. Experimente as E ainda mais, se fizermos uma mistura de pétalas de rosas, conseguiremos um grande aliado, para cuidar do contorno dos olhos, e de todo o rosto. Ingredientes 3 colheres de flores de camomila 30 gramas 6 pétalas de rosas 1 copo de água 200 ml Como preparar em primeiro lugar, coloque as flores de camomila, e as pétalas de rosas em uma panela com um copo de água. Leve a ebulição, reduza o fogo e deixe ali por mais 5 minutos. Quando repousar, passe a infusão por um coador, e então, armazene em um frasco hermético. Mergulhe dois pedaços de algodão e aplique sob os olhos com suaves massagens. Não é preciso enxaguar. Use todos os dias pela manhã, e antes de ir dormir. 2. Óleo de amêndoas e rosas Um dos melhores óleos essenciais, para cuidar do contorno dos olhos, é o de amêndoas. Isso porque ele hidrata a região e previne a formação de pequenas rugas. Além disso, se acrescentarmos a ele algumas pétalas de rosas, iremos criar uma solução 100% natural contra as bolsas, olheiras e outras imperfeições. Ingredientes 1 barra 2 Xícara de óleo de amêndoas doces 120 gramas Pétalas de uma rosa Como preparar? Antes de tudo, coloque as pétalas da rosa, para macerar no óleo de amêndoas doces durante um dia. Passadas as 24 horas, filtre o óleo, e então, armazene-o em um frasco de vidro, umedeça um pedaço de algodão, e, em seguida, aplique o produto nas bolsas nos olhos. Deixe agir até que seja bem absorvido. Ingredientes 1 barra 2 Abacate maduro Uma cápsula de vitamina E Como preparar? Em primeiro lugar, extraia a polpa de meio abacate maduro e misture-a com a cápsula de vitamina E. Após obter uma pasta espessa, aplique-a por todo o contorno dos olhos, e nas áreas desejadas. Deixe agir durante 20 minutos, e então, enxague-a. Repita a aplicação todos os dias, a fim de reduzir as bolsas. 4. Batata O suco presente nas batatas é anti-inflamatório, é, como se não fosse suficiente, serve como tônico natural. Ele pode ser usado contra as bolsas nos olhos, as olheiras, e outras condições comuns como a acne, por exemplo. O ideal é usar este tônico sozinho, ainda que em caso de pele seca, seja aconselhável combiná-lo com azeite de oliva. Ingredientes 1 batata Como preparar? Triture uma batata até obter seu suco. Aplique o produto nas áreas inflamadas, e então, deixe agir durante 15 minutos. Enxague com a água morna, e repita seu uso duas vezes por dia. 5. Manteiga de carité e óleo de argã A manteiga de carité e o óleo de argã nutrem a delicada pele da região sob os olhos para, assim, estimular sua circulação, e evitar o ressecamento. Este simples corretor natural não, só diminui as bolsas e olheiras, como também previne as rugas precoces, e reduz o impacto negativo dos radicais livres. Ingredientes 1 colher de manteiga de carité, 15 gramas, 5 gotas de óleo de argã Como preparar? Coloque a manteiga de carité em banho-maria, e, em seguida, misture-a com o óleo de argã. Quando tiver derretido, coloque o produto em um frasco e deixe-o se solidificar. Pegue uma pequena quantidade com a ponta dos dedos e aplique-a com cuidado sobre as bolsas nos olhos. Use todas as noites. Como você pode notar, estas simples soluções naturais são muito fáceis de elaborar e têm incríveis benefícios.